Senhoras e senhores, sejam bem-vindos então, rapaziada, tamo aí no segundo jogo, primeira fase de grupos do campeonato mundial de Warcraft 3, promovido pela comunidade Arcadia World Series, primeira fase de grupos da seletiva presencial, então temos os classificados, né, ao todo serão 12 na final mundial, por enquanto já tem oito, foram classificados por seletivas por todo mundo e mais quatro que serão selecionados a partir do evento presencial que tá rolando na cidade de Hambúrgui, eu tô, nossa, velho, hoje tá tendo muita referência à comida aqui, cidade Hamburg, é conhecida pelos hambúrguer, né, tá escrito, tá escrito o nome da cidade, velho, hambúrguer, deve ser muito bom em hambúrguer, vamo lá, primeira fase de grupos, hoje teremos duas fases de grupos, de cerca de 83 jogadores participando da seletiva presencial, presencial, é, é um evento em LAN pra 83 jogadores, daí vão sair quatro, a galera que for desclassificada ainda vai ter muita outra coisa, vai ter campeonato amador, vai ter campeonato de 2v2, 4v4, custom game, free for all, campeonato de ping pong, campeonato de, é, sei lá, embaixadinha, campeonato de bola de gude, pafo, pular corna, todos esses últimos que eu falei aí, não confirmo, ataca, vamos falar de truco se você não sofre um dano econômico tão pesado, você tem menos unidade, porque normalmente as unidades dos orcs são mais, são mais pesadas em comida, porque, bom, orcs deve comer muito, né, o grunge já começa sendo treco, que isso, Amber? bota esses gols pra brigar, se pá, não, 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 não quer, é um problema de você puxar esses gols ali pra brigar, porque isso sacrifica bastante economia, se você deixa de coletar madeira com gol por um minuto, você já não consegue ter três rápido, você perde muita madeira, perceba que o Amber tem muita, muito gold e pouca madeira ainda, se ele colocar os gols pra brigar, e esse é o grande receio de você colocar, você pode colocar? pode, mano, você vai perder muito tempo de coleta de recurso, a fazenda dos orcs é um bunker, basicamente, quase conseguiu fechar surround por ali, ele ainda tem um pouco de cura, o Amber vai segurando, vai segurando as pontas, por enquanto, opereção clássica de Farser Red Hunter pelo Pink, briga de croata, tá rolando briga de croata aqui, no campeonato mundial de Warcraft 3, velho, A cidade está abaixo, isso, Death Knight está passeando o mapa, Last Refuge sendo full explorada por aqui, Amber chegou T2 e já está indo T3, cara, não quer saber velho, já está indo T3 assim, ele deu um insta T3, cara, insta T3, geralmente colocando os gols pra brigar, isso já vai pesando um pouquinho na economia dele, já está com 65 de madeira, o outro está com muito gold, e só de ele ter colocado, só de ele ter reposicionado os gols, ter colocado pra brigar por alguns segundos, ele já demora muito pra fazer Slater House, olha o tempo que ele leva pra fazer Slater House, Bom dia Forks, odd do X-Lord 3.4 pra ganhar no Fog, não está meio desajustado, tá? Ah sim, as odds da Bet365, pra quem não sabe, tem um site de aposta, que tem apostas de Warcraft 3, eu só vou citar isso, não vou mostrar odds, não vou fazer nada, não vou ficar saindo muito isso, porque a Twitch está dando uma segurada, mas a Bet365 tem apostas para este campeonato, só que eu acho que as pessoas, quando você cria uma aposta, pelo que eu sei é isso, quando você cria aposta, tem que ter alguém no site pra criar as odds, as chances, né? E eu acho que o cara que cria as odds da Bet365 não é muito ligado no jogo, não, porque, se não me engano, o Swin estava com odd 3 contra a Lalite, Tinha alguém com odd 7, não, Swin estava com odd 3 contra a Sok, Lalite contra a Sok, Sok estava com odd 7, Sok está de favorito contra o Sok, exatamente, eu não sei da onde que eles pegam, o cara que cria a odd, ele pega a informação da onde, ele deve olhar pelos rankings, né, da Warcraft 3.info e estabelecer com base nisso, mas pode ser que tenha reajuste, né, tem muita aposta pra um cara que tem odd 3, eu sei que a, que tem outros sites que tem odd reajustável, que é o caso da Rivalry. Eu mando um e-mail pra gerenciar as apostas? Eu aposto por conta. De vez em quando eu aposto no grupo do Zap. Como é que está a situação aí? Posso que está rolando e tal, vai ter que gastar o TP, né, vai ter, não vai poder ficar aí naquela situação não. Mas eu também não gosto de incentivar muito isso daí não, velho. É divertido? Sim! Mas tem que apostar com responsabilidade, mano. Porque esse treco vicia, é muito perigoso, muito perigoso ficar apostando, velho. Tem gente que solta a maluquice e fala, nossa, vou apostar um carro, cacete, vai daí perde, mano. Não faz essas coisas aí não, velho. Aposta a casa. Aposta, sei lá, velho, truco valendo top, alguma coisa assim, mano. Faz essas coisas não, velho. Que bom. Se você for apostar, aposte a graninha que você tem, pra se divertir, velho. Que daí, mano? Se deu certo, deu certo, se... Você compra ali uma cerveja a mais... Mas o cara que aposta valendo... Valendo o ganho do mês. Pô, velho. Tá bem briga. Vai encontrar Undead por aqui. Três heróis para os Zords. Uma composição que ainda vai demorar um pouco para crescer, mas ele tá conseguindo fazer umas eliminações. Já conseguiu mandar uma Fiend pro buraco. Tá indo pra cima do garotão! Mas sim a Enki. Enki revivendo aqui o Farsir. E volta vivo forte e pronto pra outra. No entanto, o exército dos Orcs tá pequeno, tá pequeno, tá pequeno. E agora pode ir pro D-Base e Taurin segura a onda. Segura, segura, segura a onda, mas vai acabar caindo. Taurinzão virou Free Boy. E pelo visto, uma boa composição. Mó fight aí pelo Ember. Os Undeads, normalmente quando tem Dark Ranger cedo na partida, Dark Ranger segundo herói, tenta focar em cima do exército e matar o máximo de Headhunter possível. E foi o que aconteceu. Nessa última briga tinha muito esqueletinho. Esqueletinho todos esses criados pela própria Dark Ranger. E é uma situação muito difícil de você conseguir segurar quando você perde uma, duas... Um, dois Headhunters e eles já começam a se converter em esqueletos, velho. Não tem Dispel. Não tem ferramenta anti-magia do lado dos Orcs nesse momento. Vai acabar perdendo mais um Headhunter, mais um esqueletinho. Olha só, uma situação muito difícil, velho. Tem Dispel em área? Tem! No entanto, pra você puxar uma composição, puxar a unidade de Dispel em área, você vai ter que fazer essa construção. O Orcs, se ele parar pra produzir ou o Xamã, que é Dispel Targent, ou o Sprite Walker, ele vai ter que fazer uma construção. Então ele não vai conseguir produzir unidade. A ideia dos Orcs é não parar de fazer unidade, porque ele quer brigar. Não pode se dar o luxo de ficar dois minutos sem produzir unidade, senão o Deadhunter vai eslobar lá em cima deles. Então agora tem uma situação muito difícil ainda, ele tá aproveitando. No entanto, comprando a briga do lado de um campo neutro. Ainda é perigoso. Vai conseguir eliminação quase! Chegou no último segundo, mas o Tauren foi pro paraíso dos boi maluco. De volta! E a situação é cada vez mais difícil para o Pink, cara. 37 Supply, Ember, no entanto, 38. Consegue salvar aquela Fini no último segundo. O Three Heroes dos Undeads ainda é muito forte. Ainda consegue botar uma boa pressão. Tá acabando a mana. Tá acabando a mana dos Undeads. Que isso? Pink tá resistindo bravamente. Vai conseguir passar. Poçãozinha no Death Knight no último segundo. Manter as coisas sob ordem por aqui. Death Knight tá com a vida bem baixa. Deita forçar. Odeiro! 38, 35. Ember! 900 Supply. O Undead parou de produzir unidade, cara. Isso aí foi um erro meio crucial. Ele parou a produção. Ele ficou com 900 de gol de uma hora e o Pink continuou produzindo unidade. O grande erro dos Undeads foi ter parado a produção de exército. Tanto que ele tá fazendo uma Fiend e uma estátua agora. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim você no meio da batalha botar pra produzir unidade. Mas tem que, cara, se não... Acontece essa situação. Você faz o troca-troca de unidades, você perde duas, o cara perde duas. E do outro lado o cara tá refazendo e você não? Acabou, velho. O cara vai ter mais de unidade que você em poucos segundos. 47, 42, Pink. Os dois tentando lutar pelo cupo vermelho, consegue pegar o level 3 aí, só que o item fica no inventário do Taurin. Klaus of Attack, mais 12 garantida pelo Taurin. É, velho. O Pink pelo menos tá conseguindo se reestruturar. Lá vem. Começa a mirar pra cima dos Headhunters. Consegue salvar um. Importante demais ele conseguir salvar e ganhar tempo pro Taurin começar a pisotear, velho. O Pink tá começando a reestruturar, só revirar a volta. Poderia ser uma situação muito ruim, mas essa briga aí... O Amber começou perdendo o Fiend. E o Pink conseguiu salvar a boa parte. No entanto, o Pink agora vai correr porque ele não tem mana. Uma briga... Shadowhunters sem mana é muito ruim pra Orc. Ele volta, recupera a vida, recupera a mana. Tente fazer o máximo possível pra... Estruturar o exército e força a próxima briga pelo menos 50 e 50. Mas o item grande vai cair pros Orcs. Qual que vai ser? Qual que foi o item? Qual que foi o item? Qual que foi o item no inventário? Ah, que pena, velho. É a mesma aura que ele já tem. É a mesma aura do Taurin. Literalmente a mesma aura. Provavelmente ele vai vender. E vai comprar um Skrull, alguma coisa. Vendeu? Comprar Skrull? Uma poção? Pra tentar resistir pra esse próximo assalto. Lá vem. Lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, já acaba tomando. Já acaba tomando o Silence. Não consegue fazer muita coisa. Vai ter que abrir a função de vulnerabilidade. Bate mais no chão. Consegue acertar bastante unidade por aqui. Só que os Orcs estão sofrendo. Estão sofrendo pra conseguir aguentar a tamanha pressão. E esse Shadow Hunter não tem mais mana pra curar ninguém. A situação vai desabando. Todo sustenho vai desabando aí pros Orcs. Orcs sem cura. É uma raça completamente... Feroz, mas não dura muito tempo no campo de batalha. Shadow Hunter, zeradinho de mana. Vai caindo aí, 42 a 40. Ember tá perdendo algumas unidades, mesmo assim. No entanto, todavia, porém, ele continua com três heróis. E três heróis é o suficiente pra desabar com esse exército de Red Hunter. O jogador não tem mais um... Até mais. O jogador não tem mais força de jogador. O jogador não tem mais força de jogador. O jogador acaba sendo eliminado. Está sendo revivido ali no altar. Está fazendo DPS pra quebrar com a base. Por isso que o Pink ainda se mantém dentro da partida. ele sabe que vai levar tempo para que esse exército de Undead leve todas as construções mas mesmo assim, muito esqueletinho Taurin vai voltar e vai voltar sem mana, porque ele volta vida full, não, ele tem mana suficiente para uma batida, mas somente uma batida Vestiário foi ao chão, tentando jogar o mais safe possível, cercado dentro da sua própria base Pink, 39 de supply, 10 de supply a menos do que o seu conterrâneo Ember Os dois croatas, 0 para Ember Pink está com 1, Pink está numa situação complicada Será que vai conseguir puxar o terceiro mapa por aqui? Level 4 com o Lich, vai escalando muito bem os heróis de Undead Herói de Undead é exército na ponta, cara Olha como ele consegue fazer eliminação Salva aí a Fiend, só que a Fiend está com a vida muito baixa Salva a Fiend, com o Death Coil também Está sendo Pink, está desabando por aqui O adversário está mergulhando dentro da base, como se não houvesse amanhã E está aí, 1x1 Ember faz finalmente uma briga boa contra os Orcs Tira muito proveito Essa Dark Ranger, eu diria que foi a MVP dessa partida E a gente vai para o 1x1 Para o terceiro mapa, valendo pontos importantes na primeira fase de grupos do Mundial de Warcraft 3 Para o terceiro mapa, valendo pontos importantes na primeira fase de grupos do Mundial de Warcraft 3